Amor fraternal O tópico de hoje diz sobre lealdade altruístra Lealdade significa responsabilidade Significa honra por compromissos assumidos Altruístra significa que A pessoa altruístra coloca os interesses de outras pessoas Na frente de seus próprios interesses Pergunta A Explique a profundidade da admiração que Jonatas demonstrava por Davi E o propósito de Deus com essa amizade Então diz que Jonatas amou como sua própria alma E Jonatas e Davi fizeram uma aliança Porque Jonatas o amava como sua própria alma E Jonatas despojou da capa que trazia sobre si E a deu a Davi Também com as suas vestes Até a sua espada E o seu arco e o seu cinto Então Jonatas Ele Deu as coisas importantes Que um príncipe tinha Que são as coisas pessoais E o coração de Jonatas estava unido ao coração de Davi De modo especial E aqui a parte B Pergunta qual o propósito de Deus com essa amizade O propósito de Deus está escrito no finalzinho da nota Que isso foi feito pelo Senhor Para que Jonatas pudesse ser o instrumento Para preservar a vida de Davi Quando Saul tentasse matá-lo Então Deus já sabia que isso iria acontecer, né? E fez com que nascesse no coração de Jonatas Esse amor por Davi Esse amor fraternal, né? Pergunta B Como Jonatas intercedeu em favor de Davi? Então lá em 1 Samuel 19 Nos versos 1 a 7 Diz que Jonatas falou bem de Davi a Saul Falou as verdades, né? Que tinha acontecido Disse que Ele não pecou contra Saul Disse que os seus feitos são muito bons E diz que Ele pôs a mão sobre os filisteus, né? E que Deus agiu E livrou Israel através de Davi Então Saul deu ouvidos a Jonatas E disse que Davi não morreria, né? Foi atendido o clamor de Jonatas perante Saul Pergunta C Como Jonatas colocou, então, a própria vida em risco E descreva o momento comovente Em que Jonatas e Davi se entristeceram Pela dureza de coração de Saul Então, eles estavam comendo, né? E Saul notou a falta de Davi E perguntou, né? Por que, né? Que o filho de Gissé Não veio ontem E não veio hoje comer conosco E Jonatas explicou o que tinha acontecido Disse que Davi pediu encarecidamente Que o deixasse ir a Belém Dizendo Peço-te que me deixes ir Porquanto a nossa linhagem Tem um sacrifício Na cidade E o meu irmão Mesmo me mandou ir E Jonatas Deixou, né? Davi ir Mas só que ele não tinha avisado a Saul Então Saul lhe disse Filho da perversa em rebeldia Não sei Eu Que tens elegido o filho de Gissé Para a vergonha tua E para a vergonha da tua nudez Da nudez da tua mãe Então Saúl já tinha percebido Que Jonatas tinha já passado o trono, né? Para Davi E ele ficou muito enraivecido E atirou uma lança para ferir E assim Jonatas percebeu que Davi Que Saul realmente queria matar a Davi E o verso nos diz O seguinte Em 1 Samuel 20, 41 e 42 E indo-se o moço Levantou-se Davi da banda do sul E lançou-se sobre o seu rosto em terra Inclinou-se três vezes E beijaram-se um ao outro E choraram juntos Aqui se referindo a Davi e Jonatas, né? Até que Davi chorou muito mais E disse Jonatas a Davi Vai-te em paz Porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor Dizendo O Senhor seja perpetuamente entre mim e ti E entre a minha semente e a tua semente Então Nós vemos aqui que Jonatas realmente Colocou em risco a própria vida, né? Para ajudar a Davi A fugir de Saul Mais uma vez E Diz aqui na nota Que guardou a vida de Davi Sob risco de morte E o nome de Jonatas É estimado no céu E permanece na terra Como testemunha da existência E do poder Do amor altruísta, né? É um amor que pode todas as coisas E aqui está demonstrado, né? Que ele não teve medo De perder a própria vida Pela vida do seu amigo Davi Pergunta D Mais tarde O que trouxe conforto a Davi No deserto de Zife? E como isso inspirou seu coração? Então Davi estava no deserto E E Jonatas foi ao encontro de Davi, né? Então foi um acalanto Para o coração de Davi Ver o seu amigo Jonatas Mesmo que num lugar distante Num lugar onde ele estava Sofrendo angústias, né? E Jonatas lhe deu palavras de conforto E disse-lhes Não tema Que não te achará a mão de Saul, meu pai Porém Tu reinarás sobre Israel E eu serei contigo O segundo E que também Saul, meu pai, bem sabe E ambos fizeram aliança Perante o Senhor E Davi ficou no bosque E Jonatas voltou para sua casa Então Jonatas foi ao encontro E fortaleceu a mão de Davi No finalzinho da nota Diz o seguinte Após a visita de Jonatas Davi animou a própria alma Com cânticos de louvor Acompanhando a harpa com voz Enquanto cantava Então que amizade linda, né? Que presente de Deus para Davi Essa amizade de Jonatas Então que Deus possa nos abençoar E que você tenha um bom dia Até amanhã Fiquem com Deus Ok? Ok